Bem-vindo aqui ao UOL. Bom dia, Fabíola. Obrigado pelo convite. Qual foi a contribuição de Delfim Neto para o Brasil e para a economia brasileira? Olha, o Delfim foi o economista mais importante, mais influente do Brasil. Difícil encontrar alguém que faça frente a ele nesse particular. Ele teve influência por cinco décadas, desde a academia, a participação no governo do Estado de São Paulo, o cargo de ministro da Fazenda, depois de ministro do Planejamento, colunista da Folha do Valor, autor de vários artigos e livros. Ele deixa uma marca indelével pela contribuição que ele deu à teoria econômica, ao ensino da teoria econômica, à formação de jovens economistas, alguns deles, que passaram a integrar sua equipe, como a Força do Sucesso Pastor, Carlos Iacava, Carlos Antônio Roca, Eduardo Pereira de Cavalho e assim por diante. Bom, ministro, considerando o resultado, o senhor diria que ali no auge do Delfim, e o senhor diz muito bem, foi um homem muito poderoso, fez jus ao apelido de Czar da Economia, no auge ele entregou ali um crescimento anual médio de 11%, mas entregou também, produziu um certo descontrole inflacionário. A despeito de maquiar as estatísticas, o Simonson dizia que ele, em 73, maquiou ali a estatística de inflação, o senhor diria que foi mais positivo o trabalho que o Delfim fez durante o regime militar, ou deixou a desejar? Não, eu acho que foi muito positivo. O crescimento da economia brasileira, como se diz, nesse período de 11, na verdade 11,1%, é o nome mais preciso, não se deve integralmente a ele. Grande parte desse feito da economia brasileira foi construída durante o governo Castelo Branco com as reformas institucionais que criaram o Banco Central, a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma do mercado de capitais, a reforma do crédito rural, e assim por diante. E inovações institucionais costumam ter influência muito positiva na alocação dos recursos, na produtividade, e claro, como administrador do Ministério da Fazenda, a partir de 67, o Delfim também teve sua participação nesse processo, até porque ele colaborou nessas reformas do Castelo Branco, ele colaborou muito no governo do Castelo Branco, porque ele era um grande especialista em café, ele participava de reuniões das confederações e muitas vezes era convocado pelo Conselho Monetário Nacional para prestar seu depoimento, como ele via, a economia brasileira e particularmente a agricultura e a produção de café. Ministro, eu queria saber do senhor, em termos de definição do Delfim Neto, ele era uma figura pragmática e muito difícil de você classificar ele, mas ele era, ao que me parece, como economista, um heterodoxo, tão heterodoxo que às vezes defendia alguma ortodoxia, mas foi, como ministro, praticou a heterodoxia e acabou se juntando até a governos heterodoxos, como o Lula, governo Lula, Dilma, defendendo uma postura heterodoxa da economia. O senhor acha que é possível dizer que, como economista, ele era um heterodoxo? Eu diria que não, Thales, né? O Delfim, se você disser, controlar preço e heterodoxia, é. Mas naquela época era uma política inteiramente justificável, porque o Brasil estava num processo de substituição de importações e significava proteger o mercado interno contra a concorrência local e internacional, e isso justificava, de alguma forma, o controle de preço, senão você criava monopólios que iam se beneficiar do preço supostamente livre. Você tem controle de preço, por exemplo, nos Estados Unidos, na época da Segunda Guerra, os preços eram controlados nos Estados Unidos. O presidente Nixon decretou o congelamento de preços e salários, né? Então, eu diria que o Delfim, e eu convivi com ele durante muito tempo no governo, eu fazia parte da equipe econômica que juntava a Fazenda e o Planejamento, ele no Planejamento, o Hernando Galveias na Fazenda, e eu era o secretário executivo, como se chama hoje, no Ministério da Fazenda. Então, por aí eu acho que, no geral, o Delfim era um liberal. Ele defendia a privatização, ele defendia a abertura da economia, no princípio da substituição de importações, não, mas, ultimamente, ele foi um grande defensor da abertura da economia. E a abertura da economia é uma política nitidamente liberal. Agora, ministro, esse crescimento de 11,1%, que foi obtido naquela ocasião, o senhor disse que não foi só do Delfim, de fato não foi, né? Tem contribuição de muita gente. Agora, o que eu queria lhe perguntar objetivamente é, é possível chegar a repetir algo parecido fora da ditadura, sobre democracia? Ali, o próprio Delfim, ele enxergou no AI-5 uma possibilidade de legislar sobre a economia sem o inconveniente do contraponto, né? Sem o inconveniente do debate. É possível repetir coisa parecida, esse crescimento, por assim dizer, chinês, numa democracia? Nem numa democracia, nem numa ditadura, Josias, no Brasil. O crescimento desse período, ele se deveu em grande parte, se não na quase totalidade, ao aumento da produtividade. Para você ter uma ideia, a produtividade média nesse período cresceu 4,5% ao ano. Hoje, cresce 0,1%, 0,2%, no máximo 1%. Fora o agronegócio, a agricultura, em que a produtividade cresce 3%, a indústria está estagnada em termos de agricultura, serviços, não cresce a produtividade, em termos de produtividade, melhor dizendo, a indústria, né? Então, com o nível de ganho de produtividade que o Brasil tem hoje, ele vai continuar uma economia medíocre, sem nenhuma chance de ter um crescimento expressivo, como naquela época, né? E até estamos nos conformando com isso. Eu acho errado, né? Mas eu vejo, por exemplo, no governo Lula, as pessoas estão comemorando o crescimento de 2%, né? Isso não é o crescimento de um país que quer ficar rico. Um país só fica rico se ele crescer mais rapidamente do que os ricos. E isso não está acontecendo no Brasil hoje. Os Estados Unidos, nos últimos 10 anos, cresceu a um ritmo três vezes superior ao do Brasil. É claro que teve o período do desastre da Dilma, né? Em que teve uma recessão em dois anos. Mas eu diria que é quase impossível, se não impossível, imaginar que o Brasil reúna condições institucionais de mercado de trabalho, de mercado financeiro, para gerar um crescimento expressivo. Eu acho 5% que é colar com alguma sorte, pode até acontecer. 11%, nunca mais, a meu ver. Impossível, hein, ministro? Quando o senhor fala, eu acho impossível. Por que é impossível estimular essa produtividade? Por que o senhor não vê isso voltar a acontecer no Brasil? E o senhor deixou bem claro, nem se fosse uma ditadura. Olha, por várias razões. Primeiro, o crescimento tem a ver com a produtividade, como eu falei aqui. E a produtividade depende de uma miríade de fatores. Qualidade da educação que não temos, qualidade da infraestrutura que não temos, qualidade do ambiente de negócio em termos de previsibilidade que não temos. Nós temos uma legislação trabalhista aqui, embora modernizada, do governo tem. Ainda é muito acaica em vários aspectos. E o Brasil tem uma coisa chamada a má alocação de recursos. Os países que crescem muito são aqueles que usam os recursos da sociedade nos seus melhores fins. A gente não faz isso. Nós temos incentivos fiscais mais de 5%, 6% do PIB. Isso tudo gera emprego não adequado dos recursos para beneficiar grupos, para beneficiar lobbies e assim por diante. E um fator essencial que é a educação. Essa é a qualidade. É muito lamentável. O Brasil está na rabeira dos países avaliados pelo PISA, que é um programa internacional de avaliação de qualidade da educação. É um conjunto de 70, 80 países. O Brasil está no número 65, 66. A infraestrutura está começando a melhorar com a privatização, com as concessões, mas é muito ruim. Temos poucas ferrovias, só agora está se expandindo. Portanto, o Brasil não reúne as condições ambientais, institucionais, formais, que levem a um ganho expressivo da produtividade nos próximos anos. A irrafama tributária vai contribuir para isso. Ela vai ser um fator fundamental de aumento da produtividade, mas dá para chegar aos 4,5%, 5% que aconteceu no período que o Delfins estava lá, em 68, 73. E vai ser celebrada. Não significa que eu estou pessimista, hein, Rafa Bilo? Não significa que eu estou pessimista, né? Eu sou realista. Pé no chão, né? Pé no chão, hein? Eu torço pelo Brasil, trabalho quanto posso pelo Brasil, mas tem limitações que nós todos construímos, sobretudo na Constituição de 88. A Constituição de 88, do ponto de vista econômico, é um desastre. Piorou o sistema tributário, aumentou os monopólios, aumentou as estatais e contribuiu para a redução da eficiência e da produtividade da economia brasileira. Claro, a Constituição tem o seu lado positivo das instituições, da defesa dos direitos e garantias institucionais, da liberdade de informação, liberdade de imprensa, são fatores positivos que trouxeram a democracia para o Brasil e que, na meu ver, está consolidada. No campo econômico, é lastimável o que a Constituição fez. Ministro, obrigado pela sua participação, contribuição aqui e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado pelo convite. Obrigado. As pessoas comentando aqui, Sérgio Farias diz, Delfim Neto era um cara de direita, um adversário sim, mas era um direitista que atuava disputando ideias. A direita hoje se impõe pela estupidez. É interessante ouvir e ver o que fazia Delfim Neto enquanto ele também se aproximava da esquerda. Queria ouvir vocês a respeito disso, a respeito de Delfim Neto, vocês que participaram, inclusive, cobriram, participaram não, cobriram momentos de atuação do ministro Delfim Neto. O que ele representa para o nosso país, hein, Josias? O Delfim é um personagem polêmico. e a existência dele, 96 anos, a existência dele é marcada por um dilema do tipo médico e monstro, com um acréscimo. Além do ponderado Dr. Jackal e do desregrado Mr. Hyde, o Delfim trazia enterrado ali naquele corpanzio dele um alienígena, um ser moralmente fluido, nem bom nem mal, um ser acomodatício, uma espécie de Mr. Holdanas. E o Delfim mandou como poucos durante o período militar, fez jus realmente ao apelido de czar da economia, no auge ele entregou o crescimento a que nos referíamos há pouco, um crescimento anual médio de 11%, mas produziu também descontrole inflacionário a despeito de maquiar estatísticas e num dos rompantes de monstro, ele se colocou ali plenamente de acordo com a edição do AI-5. Enxergou no endurecimento do regime militar a perspectiva de legislar como bem entender-se sobre matéria econômica, sem o inconveniente de se submeter a qualquer tipo de contraditório. Imaginou-se que a eleição do Tancredo Neves no colégio eleitoral em 1985, quando começou a redemocrinação do Brasil, imaginou-se que essa eleição do Tancredo enviaria o Delfim para o ostracismo. E o Tancredo morreu antes de assumir e o Delfim, uma espécie de médico de si mesmo, ele virou um deputado constituinte e passou a desfrutar da democracia que ele tinha ajudado a asfixiar. E no Congresso surgiu na plenitude essa terceira personalidade do Delfim, o Mr. Roldanas. Ele se livrou das certezas que o poder desmedido da ditadura lhe proporcionou e virou um cultor da tolerância. Transitava ali da direita à esquerda, com o tempo ele foi virando conselheiro de presidente. Primeiro ele virou conselheiro do Lula, a quem ele chamava de gênio. Chamava o Lula de gênio. E não só gênio político, mas achava que o Lula tinha habilidade para organizar o governo. Depois ele se tornou conselheiro também da Dilma Rousseff, que essa ele dizia que não sabia escutar. Na sequência aconselhou também o Temer e sob o Bolsonaro essas roldanas do Delfim oscilaram entre o erro e o acerto. Ele errou feio quando anteviu numa entrevista que deu a mim inclusive antes até da eleição de 2018 ele antevia que os comandantes de escrivaninha que o Bolsonaro colocaria no Planalto de fato colocou domariam o Bolsonaro domariam o capitão. E aconteceu o oposto. Os generais de estimação do Bolsonaro se bolsonarizaram e isso deu em tentativa de golpe. E depois em 2021 quando o Tarcísio de Freitas foi estimulado pelo Bolsonaro a disputar o governo de São Paulo ele pediu a um amigo que organizasse um grupo de umas 10 pessoas para ouvir conselhos antes de aceitar essa essa missão que o Bolsonaro lhe atribuiu. E o Delfim estava entre esses conselheiros e foi o único que disse olha isso não é maluquice se você vier a chance é grande de ser eleito governador de São Paulo e o Delfim Neto estava certo o Tarcísio virou governador de São Paulo então é um personagem híbrido Fabiola muito polêmico muito estimula polêmicas violentíssimas mas ele soube transitar da ditadura para a democracia ajudou a asfixiar a democracia depois virou um personagem da própria democracia se serviu das ferramentas da democracia virou deputado por um tempo e depois continuou influindo como poucos influíram nos destinos da economia brasileira e você Tales o que mais chama atenção na história de Delfim Neto e no que ele contribuiu ou não para o Brasil Pois é ele era um pragmático como pragmático ele não podia ser um liberal ortodoxo permita discordar um pouco do Maílson da Nóbrega ele não podia ser um liberal ortodoxo porque ele tinha que andar de acordo com o que o pragmatismo determinasse em cada momento da história eu cheguei a perguntar ao presidente do BNDES a Luiz Mercadante o que ele achava do Delfim como é que ele classificava ele dizia que o Delfim era um desenvolvimentista conservador e que a referência dele sempre foi a indústria e a agricultura a produção que defendia o foco na produção o Mercadante lembrou o seguinte na comissão de economia no início dos anos 90 era museu o Mercadante ele o Roberto Campos o Serra José Serra o César Maia que foi prefeito do Rio também era economista e o Luiz Eduardo Magalhães membros da comissão e muitas vezes alinhávamos no debate contra quem? contra o ortodoxo do Roberto Campos contra a ortodoxia dele e dos seus aliados quer dizer o Delfim era essa figura que circulava de um lado para o outro com muita desenvoltura com muita desenvoltura e uma inteligência exuberante eu uma vez conversando com ele ele disse assim vocês dizem que eu sou inteligente eu sou um burro eu carrego um saco de batatas de 20 quilos todo dia subindo e descendo escadas no congresso nos ministérios com esse meu peso essa minha gordura se eu fosse inteligente eu não estaria com isso eu não estaria andando carregando o tempo inteiro um saco de batatas de 20 quilos é verdade é verdade ele mas apesar disso eu tenho um um cunhado que é médico que diz assim você não vê uma pessoa gorda muito gorda vivendo até muito velho pois o Delfim fez essa magia ele era muito gordo muito gordo e viveu até até os 96 anos ele era isso uma figura capaz de de cometer magias pragmatismos absolutos ser ao mesmo tempo um heterodoxo que defendia políticas liberais em vários momentos a ponto de o Maílson da Nóbrega por exemplo dizer não ele era um liberal ele defendia o liberalismo e o mercadante dizer não era um homem desenvolvimentista ligado a questão da produção trabalhava comigo e com José Serra contra as políticas do Roberto Campos esse era o Delfim ele sentava numa mesa nos restaurantes de Brasília no meu tempo ele sentava no Piantela no tempo de Josias era no Fiorentino ele sentava numa mesa em torno com os seus Delfim Boys que eram as pessoas que ele criou e que muitos deles se tornaram importantes na área econômica de Brasília sentava numa mesa nesses restaurantes de Brasília e convencia boa parte dos jornalistas de que a avaliação que tinha da economia dos políticos etc. era correta as pessoas saíam dali zonzas zonzas até parar para pensar não está correto isso que o Delfim está dizendo não isso daí vai ser um problema era assim era essa a figura do Delfim Neto que vai entrar para a história como isso foi um sujeito que foi da ditadura desde o início da ditadura ao milagre econômico com uma heterodoxia formidável até o apoio da esquerda no Brasil até se tornar um aliado da esquerda no Brasil passando por sarnezistas passando por tudo é impressionante impressionagem curiosa nossa audiência está destacando também alguns desses pontos muitos o que falam aqui é sobre o AI-5 e até recomendo que as pessoas procurem lá no nosso canal essa entrevista que nós fizemos com ele eu, Josias e Carla essa última entrevista que ele deu ao UOL foi em 2021 e ele não se arrepende de ter assinado o AI-5 ele justifica a necessidade na época de ter assinado o AI-5 mas diz que nesse momento quem apoia o AI-5 hoje no Brasil é um idiota foi o que ele definiu muitas pessoas falando aqui sobre esse momento da história de Delfim destacando isso outros falando da inflação e tudo mais bom meio dia 30 minutos quem está chegando por aqui e E aí